Oi, amores! Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Vou tá soltando pra vocês agora, né, a segunda parte do vídeo que eu soltei hoje, sábado. Eu tô só fazendo mesmo a introdução do vídeo. E também, no final, eu volto pra agradecer a vocês, né, por ter assistido. Eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, né, que foi hoje, eu soltei pra vocês hoje. Agora, gente, é 11h30 da noite, né, hoje é sábado. Já gravei vídeo pra vocês hoje também, que o que eu gravei hoje, eu vou tá soltando pra vocês só na terça-feira, né? Porque, vocês sabem, gente, que eu posto vídeo um dia sim e um dia não. Mas como esse vídeo ficou muito longo, então eu resolvi, né, e a Patrícia me deu a dica de soltar em duas partes, né, a primeira e a segunda. Então, eu vou tá soltando amanhã cedo pra vocês, no domingo, tá? Eu espero muito que vocês gostem. E eu vim agradecer também as meninas, né, eu tava assistindo a live da nossa amiga Valdilene Soares. Gente, se vocês não foram inscritos lá do canalzinho dela, vão lá pra ela poder, né, bater as horas, né? Porque tá muito difícil, né, gente, de crescer aqui no YouTube. Então, vamos lá dar uma forcinha pra ela. Ela fez uma live maravilhosa, né, que eu compartilhei lá no WhatsApp, né, com a maioria de vocês. E vocês foram lá, né, na live dela. Muito obrigada, fiquei muito feliz com a participação de vocês lá. E ela também, tá, gente? Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu tô apenas ajudando ela, tá bom? Aqui nessa divulgação. E eu vou deixar o link dela, gente, do canalzinho dela, é aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicar, tá? E vão lá, né, se inscrever se você não for inscrito. Deixa o like lá nos vídeos. E se vocês puderem também, gente, coloca a playlist dela pra poder rodar, né? Pra assim ela chegar nas 4 mil horas, né? Se Deus quiser, amiga, você vai conseguir, tá? Mas é isso, gente. E aí, no final, eu volto só pra agradecer vocês por ter, né, assistido o vídeo. E se vocês não foram inscritos aqui no nosso cantinho, convido vocês a se inscrever e deixar o like, tá? O like, gente, de você é muito importante, tá? Ative também o sininho pra toda vez que a gente postar vídeo, o YouTube vai notificar vocês. E é isso, eu já vou logo finalizar ele, né, pra eu poder descansar um pouquinho. Porque como eu gravei vídeo hoje, gente, quase o dia todo. Aí amanhã, domingo, eu quero, talvez, né, já começar outro também. Então, é isso, ó. Um beijo e fiquem aí com o vídeo. Então, amor, já é 10 e meia da manhã. E aí, o que acontece? É, eu fiquei editando ali o vídeo pra vocês. E como a gente tinha que cozinhar o feijão, meu marinho colocou aqui na lenha, tá vendo? E aí, a gente nem lavou as roupas. Por quê? Porque ia encher as roupas tudo de fumaça, né? Então, a gente vai deixar as roupas depois do almoço. Porque depois a gente leva a manuzinha na escola. E a gente fica mais livre também, né, amor? Aí, ele enxagou essas aqui, ó, que tava lá dentro do tanquinho, né? Que tinha uma água com roupas ali de molho, tá? Que eu tinha colocado ontem. Que a boca a manuzinha vai tomar banho pra poder ir pra escola. Aí, meu marido acabou de dar pão pra ela com ovo, mas sabe que ela só beliscou, né? Eu acho que enjoou, gente, de pão já, sabe? Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui já tem amaciante. Meu marido colocou logo a outra água aqui no tanquinho, ó. Pra gente tá batendo as outras roupas, né? Tá limpinha, ó. Tá. E aí, ó. Essas são as roupas. Essas são as roupas, ó. E aí, tem essas daqui que estavam lá no tanque, né? Que a gente já trouxe pra cá, ó. Aí, depois do almoço, a gente lava, né? E grava um pouquinho pra vocês, tá bom? E aí, como o meu marido tinha só esquentado o café, então agora ele fez, né, ó. Ele tinha só esquentado, né, o café da manhã. Ele só esquentou o que foi de ontem. Aí, como o celular, gente, tá descarregando, eu vou colocar o celular pra carregar. Então, nem vou gravar pra vocês eu lavando aqui a louça. Eu vou lavar a louça rapidinho. Porque daqui a pouco o feijão já tá cozido. Aí, eu venho e faço só o arroz. O feijão tem um pouco de peixe ali temperado. Fogão nem vou limpar, ó. Porque não tá tão sujo, dá pra fazer o almoço. Vou lavar, ó, as panelas aqui. É, ainda sobrou frango. Se a Manozinha quiser, né? Aí, aqui é arroz dos cachorrinhos. E aqui é água, né? Que é a panela suja pra lavar. Então, quero falar pra vocês também que eu agradeço, né? Eu sempre falei isso pra vocês. Sempre agradeci todas as dicas que vocês dão pra gente. Mas não é todas, infelizmente, que a gente pode pegar, né? Igual teve um inscrito, né, que falou sobre a alimentação dos cachorrinhos. Ele é novo inscrito, né? Seja bem-vindo, tá bom, amiga? Beijo, muito obrigada pelo carinho, né? Que Deus abençoe você e sua família. Gente, eu não me importo não de mandar beijo pra homem, pra mulher, entendeu? Igual eu, trato todo mundo como amigo, entendeu? Por isso que eu agradeço todo mundo lá como amigo, amiga. Não tem nada a ver isso, né? O que importa é o respeito, né? Em primeiro lugar. E já era. Ele falou sobre a alimentação dos cachorros, né? Sempre colocar alguma verdura no meio. Cenoura, beterraba, folhas de couve, né? Essas coisas, né? Cenouras também, acho que eu já falei. Mas o que acontece? Nosso cachorro aqui, eles são enjoados pra poder comer. Eles gostam de arroz. Às vezes a gente molha com alguma coisa, né? Um feijãozinho ou um caldo de carne. A gente não dá só arroz pra eles, né? Mas eu gostei da dica, sim. E aí, eu não sei porque, tipo assim, igual aqui em casa, a gente não compra tanta verdura. Acho que vocês já perceberam. Porque, gente, as coisas ultimamente tá muito caras, né? A gente vai no mercado comprar uma coisa. Gente, você compra cinco coisas, já deu cem reais, já deu cento e cinquenta reais, né? Mas eu gostei da dica, sim. Assim que a gente melhorar aqui, a gente vai... E outra, aqui na minha cidade tem feira todo domingo. Mas eu nunca fui, gente, em feira. Nunca conheci feira nenhuma. Um dia que a gente tiver, assim, o dinheirinho sobrando, a gente vai tá conhecendo a feira daqui da minha cidade e vai tá levando vocês também, tá bom? Lá tem que ter a doação de animais, gente. Todo domingo lá na feira. De cachorrinhos, gatos, né? Aí a gente vai tá gravando pra vocês um dia, tá bom? Se Deus quiser, vai dar certo. Mas eu agradeço a dica, né? Do amigo. Eu gostei mesmo da dica dele, né? E a gente vai tentar. O dia que tiver alguma verdurinha aqui, eu vou tentar fazer e colocar no meio da comidinha deles, tá? E sobre a ração que ele falou, ó. Aquela ração, gente, de corante. Aquelas que tem a cor verde, eu acho que verde. Verde e amarela. Aquela ração de corante. Gente, eu não gosto daquela ração também. Ele falou que não faz muito bem pros animais. Por isso que eu nem compro. Porque essa ração é das mais baratas que tem. Então eu evito até comprar, né? Eu não compro. Eu já perdi um gatinho, né? Que ele ficou doente. Por conta, gente, se eu não me engano, foi por conta dessa ração. Deu, acho que pedra no... Ai, gente, não sei se foi no rim. Acho que foi no rim dele. Na bexiga, eu não sei. Eu acho que foi através dessa ração que ele comia muito, essa raçãozinha, né? Eu não gostava de comprar pra ele. Mas meu marido sempre comprava. Porque ele não tinha outro pra comprar, né? Mas aí depois a gente ficou com medo e parou. Mas aí, infelizmente, ele acabou ficando doente também. Enfim, né? Eu sinto muita saudade daquele gato. Nossa, muito saudade. Ele era muito especial pra nós, né? Gente, ele fazia cada coisa que a gente ficava besta, né? De ver tanta coisa que ele fazia. Sei lá, era um gato... Acho que foi enviado mesmo aquele gato. Nossa, eu o amava demais. Portanto, que a gente enterrou até ele ali no quintal, onde fica as mandioca. Ele tá enterrado lá. Mas, enfim, gente, eu agradeço todas as dicas de vocês. Mas, infelizmente, não é todas que a gente pode estar pegando, né? Porque muitas dicas levam dinheiro, tem que gastar bastante. E como vocês sabem, a única renda que a gente tem é do auxílio doença do meu marido e do meu auxílio, tá bom? Que é o Auxílio Brasil. Que agora acho que mudou pro Bolsa Família o nome, né? Não sei. Mas é isso. Mas eu agradeço demais todas as dicas que vocês vão me dando aqui, né? Pra gente. Então, continua dando dicas, que é a dica que... Que for dar pra gente fazer, a gente vai fazendo assim, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Os peixinhos, ó. Minha marido aproveitou logo que o fogão a linha tá aceso. E tá fritando aqui, gente, os peixinhos. Hum, tá com cheirinho bom. Aí o feijão já tá cozido, já vou lá temperar. Porque eu dei um pausa pra poder ensinar, gente, a Manuzinha a fazer tarefa. Porque a gente esqueceu totalmente, né? Mas aí deu tempo, a tarefa era bem facinha. Aí a gente já colocou ela logo pra tomar banho, já arrumei o cabelinho dela. Só não vou mostrar pra vocês que ela tá sem camisa, tá bom? Porque, igual eu sempre falo pra vocês, a gente dá banho nela na mão e deixa ela de calcinha. Aí quando ela comer, que a gente coloca a roupinha pra poder não sujar, né? Aí eu já dei andamento aqui, ó. Coloquei algumas roupas já pra ir batendo. Aí depois do almoço, que a gente almoçar, Manuzinho for pra escola, a gente só enxágua, né? Algumas roupas mais claras. Ó. Coloquei um pouco dali e um pouco dali, ó. Bobinho já chegou da rua, né, Bob? Tomando um solzinho ali. Não sei como é que ele aguenta, gente. O sol tá tão quente, ó. Eu gosto. Mas ele gosta. Tá ali. Aí, é... Eu tirei as colheres que estavam naquele depósitozinho, né? Suportezinho de colocar... Aí, gente, o negócio de colocar talheres. Esse aqui, ó. Que eu vou tá lavando ele, né? Eu vou tá lavando ele depois. Aí, a pia, ó. Tá assim. Tinha pouca louça, vocês viram. E aí, como eu fui dar o pausa pra poder ensinar a Manuzinho a fazer tarefa. Então, meu marido aproveitou e lavou, né? Esse aqui é do peixe. Que a gente vai tá lavando depois. Esse copo que ele fica tomando café. Aí, o arroz já abaixou o fogo. Ó. Aí, eu já mostrei pra vocês ali o frango. Aqui, ó. O feijão. Deixa eu abrir a panela e eu volto. Então, o feijãozinho ficou assim, ó. Olha, gente. Que feijão maravilhoso. Aí, ele aproveitou e cozinhou logo bastante. Porque ele primeiro não tava comendo feijão, não. Agora eu tô, né? Ó. Porque feijão é ferro, né, gente? Então, a gente tem que comer feijão. Então, o feijãozinho já tá no ponto. Só de temperar agora. É isso, gente. Eu acho que o almoço eu nem vou mostrar mais pra vocês, tá? Porque a gente vai comer o peixinho, o arroz branco e o feijão, né? E o franguinho da Manu tá ali. Não sei se ela vai querer almoçar. Mas que nunca falte alimento, né? Na mesa de ninguém. Que Deus abençoe, né? Cada um de nós. Que nunca venha a faltar. Aqui é uma água, gente. Eu não sei. O que você ia fazer nessa água, amor? Qual? Acho que eu peguei pra colocar no arroz. Tá limpa essa panela aqui. Coisa da minha cabeça. Mas, por enquanto é isso. Aí depois eu só vou mostrar pra vocês a gente lavando um pouco de roupa. E eu ainda vou organizar os quartos também. E eu ainda vou mostrar pra vocês a gente lavando um pouco de roupa. E eu ainda vou mostrar pra vocês. Time is of the answers. The blood's running through our cold. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before. And I'll say nothing. Eternal. 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 Infernal Sometimes I feel That my life's run out When things don't go to plan I kinda lose my mind I hope it's real This life comes around Just keep your faith And search for the fountain Time is of the essence The blood running through our core It's best to not feel sorry when it's over I will be the greatest That you've ever seen before And I'll say Eternal 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 E aí 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 E aí